MÚSICA MÚSICA Não tinha maneira melhor de estrear do que hoje. Podia entrar e ajudar o time. E esse grupo aqui não tem explicação. Me acolheram super bem. Estou muito feliz, estou muito feliz mesmo. Espero poder dar muitas alegrias para a torcida Santista aí. Ainda hoje, bastidores da Santos TV.